Em Portugal, tal e qual como na maior parte dos países da Europa, o levanostrela é de venda livre e está garantido, portanto garante a acessibilidade, o que na minha opinião traduz-se aqui numa vantagem substancial, porque perante uma necessidade, a utente vai diretamente à farmácia e compra a sua pílula de emergência ou vai diretamente aos cuidados de saúde primários e adquire gratuitamente. O acetato lipristal, tal e qual como nos outros países da Europa, aqui em Portugal também requer de prescrição obrigatória, o que cria aqui uma dificuldade na acessibilidade e evidentemente que, aparentemente, e na sequência daquilo que os estudos científicos dizem, tratando-se de uma molécula com mais efetividade, cria aqui alguma dificuldade na acessibilidade a um produto de, teoricamente, maior eficácia. É fundamental divulgar a informação e a informação deve ser concordante para os vários grupos envolvidos neste processo de utilização de contracessão de emergência, o que significa que a informação deve ser divulgada para as utilizadoras e para todos os profissionais de saúde envolvidos, quer desde o farmacêutico, a enfermário do centro de saúde ou da unidade hospitalar e o médico, quer sejam especialistas em ginecologia ou obstetrícia, quer seja médico de família. E a informação deve basear, sobretudo, em dois pontos fundamentais. A necessidade e quando é que deve ser feita uma contracessão de emergência, portanto, o momento da contracessão de emergência e a sua segurança. Portanto, do ponto de vista prático e ao conhecimento atual, não há contraindicações para a utilização de pílula de levonostrel. Portanto, todas as mulheres, quer sejam saudáveis ou não saudáveis, podem fazer pílula de levonostrel. Em Portugal, atualmente, nós temos duas pílulas para contraceptivos de emergência. Temos uma pílula de levonostrel, que é que está no mercado há mais tempo, e temos a do acetato-lipristal, que requer a prescrição obrigatória. À luz do conhecimento atual, nós sabemos que a pílula de acetato-lipristal é mais eficaz. O facto de ser de prescrição obrigatória traduz-se aqui numa barreira na sua acessibilidade e, portanto, nós podemos estar, de facto, a não prestar o melhor serviço ou o melhor produto às utilizadoras.